O Jackson Largo foi a minha casa com o Zé Reinaldo em 2006 E lá nós selamos um pacto Eu saia e largava tudo A minha mulher quase bota os dois pra fora Se você está dando E ela estava certa Eu não estava me cobrando que não Eu estava muito encegueirado Eu sempre fui encegueirado pelo Maranhão Pela nossa terra Pelos problemas e pela gente do nosso estado E lá nós selamos um pacto Eu ia largar tudo Oito anos de maior emprego do Brasil E presidente do maior tribunal da América do Sul Quando terminasse eu ia ser por dois anos Corregedor nacional da justiça Se não quisesse eu ia ser ministro do Supremo Tribunal Federal E aí eu falei com o doutor Jobs Doutor Jobs Se eu não for governador eleito Fique tranquilo que eu vou olhar para ele Se o senhor for para o segundo pulo Eu vou para o senhor Se o senhor Se foi eu O senhor vai comigo Mas eu já cheguei um pouco atrasado Já fizeram candidato pela terceira vez Mas preciso Prefeito pela terceira vez Mas eu tinha a convicção De que alguma coisa Tinha que ser feita naquele momento Para me arrumar no Maranhão Esse estado de bojo Be� 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 E aí Obrigado.